Pesa contra os outros esportes, a gente tem um bom número de inscritos e um bom nível também. Apesar do nível de competitividade ser muito grande, o que a gente mais quer aqui é o espírito de amizade, de coletividade e que os alunos se divirtam de todas as escolas. Esse é o nosso objetivo. E a gente está vendo aqui porque o esporte, tênis de mesa, ele não é uma competição apenas masculina, né? Estamos vendo muitas meninas aqui se destacando no esporte. E isso, não só aqui em Caruaru, mas no Brasil todo, a gente tem um número de mulheres e meninas também jogando muito alto. Vem crescendo bastante nos últimos anos, inclusive por incentivo dos professores também. Antigamente, um esporte que era dominado pelos homens, hoje a gente vê cada vez mais mulheres participando em um bom nível também. E por falar em mulheres que estão aqui competindo, eu vou conversar com a Adriele, que ela é estudante do Diocesano. Deu um show aqui. Agora, Adriele, como é que é estar participando da liga? Para mim, é uma experiência incrível. É uma coisa que acontece uma vez no ano, então sempre quando está ocorrendo, eu tenho a preparação. E como é que é a tua preparação para poder chegar aqui na liga? Eu faço tanto aqui na MIP, com o Diogo, e tanto na escola. Então, Jorge, é isso. A gente está aqui curtindo a animação do pessoal. Tem muita partida ainda para acontecer. O Flix está super animado. Tentou aqui fazer umas jogadas. Não deu muito, mas o importante é tentar. E a gente segue contigo aí no estúdio. Valeu, Viliane, pelas informações. Que bom, Viliane destacou isso, né? As mulheres mostrando que sabem jogar sim.